Oi, pessoal, tudo bem? Hoje, a nossa videoaula é desse bolerinho que a gente vai confeccionar utilizando a lista de material que está aparecendo aí na sua tela. Se você quiser ver outros modelos de peças de moda que tem aqui no canal, é só você clicar no botão que está aparecendo aí no topo do seu vídeo. Curta, compartilhe, comente e me siga lá no Instagram, arroba bi__jcferreira, do jeito que está aparecendo aí na sua tela. Vamos começar. Pessoal, pra gente iniciar o nosso trabalho, a gente vai precisar da medida da circunferência do busto de quem vai utilizar. Aí, na sua tela, tá a nossa tradicional tabela de medida padrão e, como eu sempre falo nas minhas aulas, deixem essa tabela em último caso, tá bom? Dê preferência sempre a tirar a medida da circunferência no corpo diretamente de quem vai utilizar. Aí, é só você pegar uma fita métrica, dar a volta na circunferência do busto, que você vai ter a medida que você precisa. Depois que você souber a medida que você precisa, você vai fazer um cordão de correntes que alcance essa medida. Só que esse cordão de correntes, ele precisa ser múltiplo de 12, ou seja, você vai fazer 12 correntes, mais 12 correntes, mais 12 correntes, até você alcançar essa medida. Aqui você pode ver que meu cordãozinho está pequeno, porque eu vou fazer apenas uma amostra do nosso ponto, e depois eu vou passar pra peça principal, que é essa que estava aqui comigo até ainda pouco, tá bom? Depois que você fizer a quantidade de correntes que você precisa, sempre múltiplo de 12, você vai adicionar mais duas correntes. Uma, duas. Você vai pular a primeira correntinha, e na segunda você vai fazer um ponto baixo. Vamos fazer aqui cinco correntes, uma, duas, três, quatro, cinco. Pular três pontos da base, um, dois, três, e no quarto ponto você vai fazer outro ponto baixo. Observe que assim, a gente vai formar uma alcinha. Você vai fazer essa carreira só de alcinhas, tá bom? Cinco correntes, três, quatro, cinco, vamos pular três da base, e na quarta a gente faz um ponto baixo. Vamos seguir assim até o final. Chegamos aqui no finalzinho da carreira, eu vou fazer aqui a última alça, você observa que resta apenas quatro pontos no final da carreira. Vamos fazer aqui cinco correntes, pular os três primeiros pontos, e no quarto e último ponto a gente faz um ponto baixo. Encerrando a carreira da mesma maneira que a gente começou. Vamos pra segunda carreira, iniciando com cinco correntes. Três, quatro, cinco, vamos virar a carreira, e vamos fazer um ponto baixo na primeira alça da carreira anterior. Embora a gente tenha feito aqui cinco correntes, aqui a gente não tem uma alça inteira, a gente tem uma meia alça. Por quê? Porque as três primeiras correntes, na verdade, elas vão representar um ponto alto. E apenas as outras duas correntes serão correntes da alça. O que vai dar pra você uma meia alça, que a gente vai ficar retinho, tá bom? Vamos fazer agora duas correntes. E na alça seguinte, a gente vai fazer sete pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Olha só. Vamos fazer duas correntes, vamos pra alça seguinte, e vamos fazer um ponto baixo. Ficando até então, dessa forma aqui. Olha só. Esse último ponto baixo que a gente fez, pessoal, já é a repetição desse primeiro ponto baixo que a gente fez bem aqui. Ou seja, o que a gente vai fazer agora é só repetir esse trecho até o final. Duas correntes, a gente vem pra próxima alça e faz sete pontos altos. Sete, duas correntes, na próxima alça, um ponto baixo. Cinco correntes, na próxima alça, outro ponto baixo. Repetir novamente tudo de novo. Duas correntes, na próxima alça, sete pontos altos. Sete. Aqui você observa que a gente já tá chegando no finalzinho. Então, quando você chega no finalzinho, você encerra da mesma maneira que você começou. Vou fazer aqui duas correntes. Venho aqui na última alça e faço um ponto baixo. E como você deve lembrar que eu falei aqui da nossa meia alça, eu vou fazer uma meia alça aqui também. Duas correntes e um ponto alto que eu vou fazer no ponto baixo da carreira anterior. Dessa forma aqui. Pronto. Aqui está a nossa segunda carreira. Vamos agora pra nossa terceira carreira. Vamos fazer aqui uma correntinha, vamos virar o trabalho e vamos fazer um ponto baixo sobre o ponto alto. Vamos fazer duas correntes, uma, duas correntes. E vamos fazer aqui quatro pontos altos, um pra cada ponto alto da base. Então, a gente vem no primeiro ponto alto e faz o primeiro ponto alto. No segundo ponto alto, a gente faz o segundo ponto alto. No terceiro ponto alto, a gente faz o terceiro ponto alto. No quarto ponto alto, a gente faz mais um ponto alto. Ficando dessa forma aqui. Vamos fazer três correntes. E junto ao último ponto alto que a gente fez, ou seja, o quarto ponto alto da base, a gente vai fazer o quinto ponto alto. Ficando dessa forma aqui, olha só. Um V no quarto ponto alto. Agora, a gente vai aqui pro quinto ponto alto da base e vamos fazer mais um ponto alto. No sexto ponto alto, a gente faz outro ponto alto. E no sétimo, mais um ponto alto. Ficando dessa forma aqui, olha só. Sete pontos altos na base e na parte de cima a gente tem quatro pontos altos de um lado, quatro pontos altos do outro, separados por três correntes. Sendo que os dois pontos altos centrais estão na mesma base, tá bom? Vamos fazer aqui duas correntes. Uma, duas. Vamos pra próxima alça e vamos fazer um ponto baixo. Esse ponto baixo aqui, pessoal, já é a repetição desse ponto baixo bem aqui no início. Então, o que a gente vai fazer agora é repetir tudo novamente. Duas correntes e a gente vai fazer quatro pontos altos. Lembrando, sempre um pra cada ponto da base. Aí, quando a gente chegar no quarto... Olha só. A gente faz três correntes e coloca um ponto alto junto ao último que a gente fez. E completa os pontos altos que faltam. Pra que assim fique quatro pontos altos do lado, quatro pontos altos do outro, separados por três correntes. Terminou isso aqui? Faz duas correntes e dá continuidade até o final da carreira. Vamos lá. Cheguei aqui no finalzinho, pessoal. Vou fazer duas correntes. Vou pular as duas primeiras correntes contando aqui de cima pra baixo. Uma, duas, e na terceira corrente eu vou fazer um ponto baixo. Encerrando a carreira da mesma maneira que eu comecei. Vamos agora pra quarta carreira. Vamos fazer aqui quatro correntes. Uma, duas, três, quatro. Essas quatro correntes equivalem a um ponto alto duplo. Vamos virar o trabalho. E nós vamos fazer aqui quatro pontos altos sobre esses primeiros quatro pontos altos aqui. Só que esses quatro pontos altos que a gente vai fazer, eles vão ser fechados juntos. Então, eu vou entrar aqui no primeiro ponto alto. Vou laçar o fio. Você observa que eu tenho aqui três laçadas na agulha. Vou pegar a quarta e vou passar a quarta por dentro das duas primeiras. Como se eu fosse fazer um ponto alto mesmo. A questão de fechar junto, pra quem não sabe, é que eu vou parar neste momento aqui, tá? Vou laçar o fio e vou passar pro próximo ponto. Repetindo o movimento. Laço. Pego a laçada. Passo apenas por dentro das duas laçadas mais próximas da ponta da agulha. E aí, eu passo pro próximo ponto. Laço. Entro na base. Laço novamente. Pego a laçada. Passo por dentro das duas mais próximas da ponta da agulha. E mudo de ponto novamente. Dessa forma. Agora que eu já fiz os quatro pontos altos pela metade, eu vou laçar mais uma vez. E vou passar essa laçada por dentro de todas que estão na agulha. Dessa forma. Vou fazer cinco correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco. E nesse espaço aqui, de três correntes, eu vou fazer um ponto pipoca da seguinte forma. Cinco pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Vou tirar aqui a agulha da alça. Vou vir pro primeiro ponto desses cinco que eu acabei de fazer. Vou entrar com a agulha de frente pra trás e vou buscar a alça que eu deixei. Agora, eu laço a alça e puxo por dentro do primeiro ponto. Fazendo essa bolinha aqui. Isso aqui é o nosso ponto pipoca. Vou fazer cinco correntes. Venho aqui pros quatro últimos pontos altos desse leque e vou fazer a mesma coisa que eu fiz nos quatro primeiros. Fechar ele junto. Olhem só. Duas laçadas na agulha. Três laçadas na agulha. Quatro laçadas na agulha. Cinco laçadas na agulha. Vou fechar. Vou fazer aqui uma correntinha. E agora, pessoal, o que eu vou fazer é repetir o que eu acabei de fazer aqui. Eu vou direto pros quatro pontos altos aqui do próximo leque e vou fazer a mesma coisa. Aqui, ó. Duas laçadas. Três laçadas. Quatro laçadas. Cinco laçadas. Agora, é só eu pegar a sexta e fechar todas juntas. Vou fazer cinco correntes. Venho aqui pro espaço entre os quatro pontos altos. E nesse espaço, eu vou fazer cinco pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Vou tirar aqui a agulha do último ponto. Venho pro primeiro ponto. Entro de frente pra trás. Vou buscar a laçada e puxo a laçada por dentro do primeiro ponto. Fechando assim o nosso ponto pipoca. Vou fazer cinco correntes. Vou repetir aqui tudo de novo. E vou dar continuidade até o final da carreira. Vamos lá. Cheguei aqui no finalzinho da carreira. Olhem só. Fechei os últimos quatro pontos altos juntos. E agora, eu vou fazer um ponto alto duplo. Olhem só. Duas laçadas. Venho aqui sobre o ponto baixo da base. E vou fazer aqui o ponto alto duplo. Encerrando assim a nossa quarta carreira. Pessoal, o nosso ponto, ele é composto dessas quatro carreiras que são feitas de forma repetida. Ou seja, a nossa quinta carreira já vai ser a repetição da primeira. Que é a carreira que a gente faz só as alças. A sexta vai ser a repetição da segunda. Que é onde a gente faz os sete pontos altos. A sétima é a repetição dessa que a gente faz quatro pontos altos pro lado, quatro pontos altos pro outro. A oitava é a repetição dessa carreira onde a gente faz o ponto pipoca. Aí, a nona carreira volta tudo de novo pro início. E assim vai até você chegar ao tamanho que você precisa. Tá bom? Então, você vai continuar aí o seu trabalho. Vai fazendo carreira por carreira até você alcançar o tamanho que você quer. Se você não conseguir dar continuidade repetindo o nosso padrão apenas olhando o que você já fez... Eu sugiro que você volte o vídeo até o início e faça as próximas carreiras assistindo tudo novamente. É tranquilo, esse ponto é super simples. Pra não restar dúvidas, eu vou mostrar aqui pra vocês como é que vocês vão fazer a quinta carreira. Que é a carreira só de alças sobre a quarta. Tá bom? Então, eu venho aqui no finalzinho da nossa carreira, vou fazer uma corrente, vou virar o trabalho e vou fazer um ponto baixo sobre o ponto alto duplo. Vou fazer cinco correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco. Venho nesse espaço aqui de cinco correntes e faço a primeira alça. Vou fazer cinco correntes. Três, quatro, cinco. Vou aqui no próximo espaço, logo depois do ponto pipoca, e faço mais uma alça. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vou no espaço entre aqui, esses dois fechamentos, esse espaço bem aqui que fica entre um leque e outro, e faço um ponto baixo. Cinco correntes. E eu já estou repetindo, olhem só. No espaço, antes do ponto pipoca, cinco correntes. No espaço, depois do ponto pipoca, cinco correntes. No espaço aqui, entre os grupos de quatro pontos altos fechados juntos. E aqui, a gente vai até o final da carreira. Chegando aqui no finalzinho, eu tô fazendo aqui a última alça, cinco correntes. Eu venho aqui na primeira corrente aqui dessas quatro que eu fiz pra iniciar a carreira anterior. E na primeira corrente de baixo, de cima pra baixo, perdão, eu faço o nosso ponto baixo. Pronto. Agora, não vai mais restar dúvidas. É só você trabalhar sobre essas alças da mesma maneira que você trabalhou sobre essas aqui, ok? Vamos avançar aqui o nosso trabalho. Pronto, pessoal. Então, agora a gente vem trabalhar aqui no tamanho original. Olhem só. Isso aqui é a circunferência do busto do meu manequim, que é pra quem eu tô fazendo a peça. Aqui, a última carreira que eu trabalhei foi a carreira de alcinhas. Eu também quero que a última carreira que você trabalhe seja a última carreira de alças... Pra facilitar o entendimento, tá? A nossa continuação da nossa aula. Aqui eu fiz apenas três carreiras, três repetições de motivos. Mas isso vai variar muito de acordo com o material que você está usando. E também com o tamanho que você quer a sua peça. O meu aqui, só pra você ter como referência, eu medindo, deu 14 centímetros, tá? Quando você for medir o seu, você deu uma esticadinha, porque aqui sobre a mesa ele fica meio encolhidinho. Mas quando a gente veste, dá uma esticadinha. Então, você dá aqui só uma arrumadinha, tá? E meça. Deu 14 centímetros. O meu vai ficar pequeno. Por quê? Porque eu quero um bolerinho, tá? Não necessariamente um casaquinho. Eu só quero um bolerinho. Mas se você quer um casaquinho, você pode fazer maior. Você faz do tamanho que você quiser. E quando você vai parar de fazer essa etapa aqui? Você vai parar no momento de abrir as cavas do braço. Pra você abrir as cavas do braço, pessoal. Pra você entender o momento de abrir as cavas do braço. Eu tô dando aí na sua tela a minha sugestão de medidas para cavas do braço do tamanho P, M, G e GG. Essas são uma medida padrão. Mas você pode tirar a medida diretamente no corpo de quem vai utilizar. Ou tirar por uma roupa que a pessoa goste, que você goste do tamanho da cava, enfim. E aí, o que que você vai fazer? Você precisa decidir o tamanho que você quer a sua peça. Medindo do ombro até o comprimento, tá bom? Digamos que você quer que a sua peça tenha 36 centímetros de comprimento. Aí, o que você vai fazer? Você vai pegar esses 36 centímetros e vai tirar dele a medida que vai ser dedicada a cava do braço. Que é a tabela que a gente acabou de dar, ou a medida que você escolheu. Digamos que a sua cava precise de 20 centímetros. Então, você vai fazer 36 menos 20 centímetros. Que vai sobrar 16 centímetros. Então, 16 centímetros é o que você vai precisar trabalhar nessa etapa aqui. Eu vou precisar de uma cava de 20 centímetros e eu quero uma peça que tenha mais ou menos 34 centímetros. 20 menos 34 é igual a 14. Por isso, eu trabalhei aqui 14 centímetros. Lógico que o ideal é que você complete aqui esses motivos pra que você chegue aqui nas alcinhas. Então, um motivo a mais, um motivo a menos, pode dar uma boa diferença do que você quer. Então, você precisa colocar no seu corpo e avaliar o que você realmente pretende com o seu trabalho, tá bom? Depois que você chega na altura que você quer, o que você vai fazer? É hora da gente dividir as cavas do braço. Pra gente marcar os dois pontos de cava, pessoal, a gente vai precisar da medida do comprimento da nossa peça, tá bom? Então, vocês vão medir aqui o comprimento que está a peça de vocês. Depois que vocês tirarem essa medida, vocês vão dividir por quatro. No meu caso aqui, eu tenho 81 centímetros de comprimento. E eu dividindo 81 por 4, eu encontrei 20,25. O número que está após a vírgula, a gente vai desconsiderar, tá bom? A gente vai trabalhar apenas com o número que vem antes da vírgula, que no meu caso é 20. Mas você precisa tirar a sua medida, precisa fazer a sua divisão por 4. E aí, você vai trabalhar com o número que você encontrou. Se o seu número tiver frações, você vai considerar apenas o que está antes da vírgula, tá bom? E aí, o que você vai fazer? Você vai novamente pegar a fita métrica, vai vir no resultado que você encontrou, que no meu caso foi 20. E vai medir aqui, ó, de fora pra dentro, 20 centímetros. E vai colocar o marcador no ponto baixo mais próximo do resultado que você encontrou. Então, eu vou pegar aqui o marcador, venho aqui no 20 centímetros. No ponto baixo mais próximo de 20 centímetros, eu vou colocar o marcador. Eu preciso fazer a mesma coisa do outro lado, mas lá eu já não vou precisar da fita métrica. É só eu contar quantas alças eu pulei aqui antes de colocar o marcador. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Eu pulei dez alças e coloquei o marcador no ponto baixo seguinte. Então, eu venho aqui do outro lado e de fora pra dentro eu conto dez alças. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. E aí, no ponto baixo, logo depois da décima alça, eu coloco o marcador. Esse espaço aqui entre o marcador e outro é as costas. E esse espaço que vem de fora até o primeiro marcador. E de fora até o segundo marcador é a frente, tá? Ficando dessa forma aqui. Façam a sua marcação. Então, pessoal, a partir de agora a gente começa a trabalhar por partes, tá bom? Eu vou iniciar nessa parte aqui onde está a continuação do fio. Trabalhando aqui do decote até a cava do braço. E voltando, tá bom? Apenas essa primeira parte da frente que a gente vai fazer de início. De início também, a parte do decote vai subir reto. A parte da cava, ela vai reta até o final. Já do decote vai ter o momento que a gente vai começar a fazer diminuição. Porém, por enquanto, a gente vai subir reto, tá bom? Então, o que eu vou fazer aqui é a mesma coisa que a gente fez na parte de baixo. Aqui a gente tem as alças. Eu vou fazer aqui a nossa repetição da segunda carreira. Que é a carreira que a gente faz com sete pontos altos. Aqui, três, quatro, cinco correntes. Vou fazer um ponto baixo aqui. Duas correntes. Vou fazer sete pontos altos nessa alça. E vou seguir até chegar lá próximo do marcador. Pronto, pessoal. Olhem só. Tô chegando aqui próximo, onde tá o marcador. Fiz aqui os sete pontos altos, duas correntes. Vou fazer aqui cinco correntes pra gente formar a alcinha. Como não tem mais espaço pra um motivo inteiro, então, eu vou fazer apenas alças. Você faz a mesma coisa. Se de repente você se aproximar do fim da carreira, observar que o espaço que tem não dá mais pra fazer o motivo inteiro. Então, você continua fazendo só as alcinhas. No meu caso aqui, só vai caber a metade de uma alça. Então, eu vou fazer duas correntes e um ponto alto no mesmo ponto onde tá o marcador. Dessa forma aqui. Aqui eu já volto. Uma correntinha. Viro o trabalho. Um ponto baixo sobre o ponto alto. Cinco correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco. Um ponto baixo aqui na alça. Como você pode ver, eu fiz aqui cinco correntes, porque eu não tenho como fazer o motivo inteiro. Então, eu substituí o espaço que eu estaria trabalhando o motivo por correntes. Tá bom, pessoal? Agora sim, a gente vai entrar no motivo. Então, eu vou fazer aqui duas correntes. E venho trabalhar aqui os quatro pontos altos de um lado, quatro pontos altos do outro, separados por três correntes. Eu vou fazer isso aqui até o final da carreira. Quando eu chegar aqui no final da carreira, eu volto novamente. Quando eu tiver mais uma vez me aproximando aqui do marcador, eu volto novamente. Tá bom? Vamos lá. Pronto, pessoal. Novamente me aproximando aqui do marcador. Aqui, como eu tenho continuação, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui cinco correntes. Três, quatro, cinco. Vou fazer um ponto baixo nessa alça. Vou fazer duas correntes. E vou fazer um ponto alto sobre o ponto baixo. Lembrando, mais uma vez, que o seu trabalho pode não estar igual ao meu. Porque isso tudo vai depender da posição em que você marcou como seu ponto de cava, tá bom? Pode ser diferente do meu. Então, aqui, como você pode ver, eu já fiz novamente o nosso marcador. O que eu vou fazer agora? Como eu disse ainda há pouco, eu vou continuar fazendo reto aqui do lado da cava. A gente vai subir reto, mas vai chegar o momento em que a gente vai começar a trabalhar do lado do decote com diminuição. E esse momento, pra mim, é agora, tá? Eu fiz aqui uma repetição de um motivo, e a partir de agora, eu começo a fazer a diminuição aqui do lado do decote. Quanto mais você sobe reto, mais fechado vai ficar o seu bolerinho, tá bom? Então, se você quiser mais cavado, você, de repente, nem precisava aqui fazer reto. Você já poderia ter começado a diminuir desde o início, tá bom? Então, é uma coisa de você ir experimentando e ir decidindo o que fazer, tá bom? Eu vou fazer aqui as nossas alcinhas, e quando eu chegar bem aqui no decote, eu volto pra mostrar pra vocês como é que a gente vai começar a fazer a diminuição. A gente agora vai ficar de olho nesse canto aqui. Esse aqui, você já sabe o que fazer. Agora, o nosso foco vai estar desse lado, que é onde a gente vai fazer a diminuição. Eu vou apenas subir aqui com alcinhas, pra você entender como é que você vai fazer esse cantinho aqui. Olha só, uma corrente, viro, um ponto baixo sobre o ponto alto. Cinco correntinhas. Um ponto baixo aqui. E aqui, eu sigo fazendo as alcinhas da maneira que você já conhece, tá bom? Vamos lá. Tô chegando aqui do nosso lado do decote. Olhem só, agora seria pra eu fazer a nossa última alça e fazer um ponto baixíssimo bem aqui. Na primeira corrente das quatro que a gente iniciou a carreira anterior. Porém, como a gente vai começar a fazer a diminuição, o que que a gente vai fazer? Eu vou fazer aqui apenas duas correntes. E vou substituir as outras três por um ponto alto. Onde eu vou fazer na primeira corrente, contando de cima pra baixo. Ficando dessa forma. Aqui, eu já parei no topo, bem no centro da alça. E eu já posso seguir o meu caminho. Eu vou virar o trabalho. E eu vou fazer aqui a repetição da segunda carreira, que é a carreira com sete pontos altos. Sem corrente de separação, eu já venho aqui pra dentro da alça. E vou fazer sete pontos altos. A única diferença pras outras nessa carreira, é esse iniciozinho aqui. Onde a gente já fez uma redução. Agora, a gente vai seguir normalmente, até a gente chegar lá no marcador. Chegando no marcador, a gente volta. E quando a gente estiver nesse lado de novo, a gente vem mais uma vez pra eu mostrar pra vocês. Tá bom? Vamos lá. Chegando aqui, pessoal, novamente no nosso decote. Onde a gente já começou a fazer redução. Fiz aqui o ponto baixo. Fiz duas correntes. Vou fazer aqui os quatro pontos altos que ficam sobre os quatro primeiros pontos altos do nosso leque. Olhem só. Só que aí tem um detalhe. O nosso quarto ponto alto, a gente vai fazer ele parando ele pela metade. Parando ele com duas laçadas. Depois que a gente para ele com duas laçadas, a gente laça a agulha no fio duas vezes. Olhem só. Uma, duas. E aí, a gente vem lá pra esse ponto baixo bem aqui, olhem só. Do finalzinho do leque, da carreira de baixo. E faz nele um ponto alto duplo. Ó, um ponto alto duplo que vai ser fechado junto... Ao último ponto alto dos quatro. Dessa forma. Daqui, eu já vou subir. Eu já vou fazer duas correntes. Uma, duas. Essas duas correntes, elas vão equivaler ao ponto alto que a gente vai fechar junto nos quatro. Por que que eu fiz só as duas? Só duas? Justamente porque a gente vai fechar eles juntos. Então, eu faço apenas duas e sigo fazendo os pontos altos pela metade pra que a gente feche tudo junto. Olhem só. Aí, aqui, a gente fecha tudo junto, ficando dessa forma aqui. Ok? Agora, é só a gente fazer a correntinha, passar pro outro lado e seguir até o final da carreira, tá? Se aproximando do... Da cava do braço. Aí, quando chega na cava do braço, a gente volta. Quando a gente estiver se aproximando daqui, eu volto mais uma vez. Pronto, pessoal. Tô chegando aqui no finalzinho da carreira do lado do decote, novamente. E eu tô naquela carreira em que a gente faz apenas alças. Olhem só. Falta aqui apenas uma alcinha pra gente encerrar. E como é que a gente vai fazer essa alcinha? Como eu ainda vou dar continuidade à diminuição, eu vou continuar fazendo a diminuição no decote. O que que eu vou fazer? Eu vou fazer duas correntes. E vou fazer um ponto alto duplo. Olhem só. Dei duas voltas aqui com o fio na agulha. E vou fazer esse ponto alto duplo bem nesse cantinho, bem aqui, olhem só. Bem aqui. Por que que eu vou fazer aqui e não aqui? E por que que eu vou fazer um ponto alto duplo ao invés de um ponto alto? Bem, eu vou fazer um ponto alto duplo ao invés de um ponto alto, justamente porque eu não vou pegar aqui. Eu vou pegar um pouco mais longe. Então, se eu vou pegar um ponto um pouco mais longe, eu preciso de um ponto um pouquinho maior. Por isso que eu vou fazer um ponto alto duplo ao invés de um ponto alto. E por que que eu vou pegar aqui? Porque se eu prender aqui, que seria o local onde a gente fecharia uma alça, vai ficar com uma pequena ondulação aqui no decote. O que vai deixar o trabalho chato na hora de fazer o acabamento. Então, pra tentar deixar o acabamento mais reto possível, ao invés de eu pegar aqui, eu vou pegar bem aqui, tá bom? Então, aqui eu faço um ponto alto duplo. E agora, o que que a gente vai fazer? Agora, eu vou voltar e vou continuar fazendo a diminuição. Então, daqui de onde eu estou, eu vou virar o trabalho. E vou fazer sete pontos altos nessa primeira alcinha. Exatamente da mesma forma que a gente fez aqui, pessoal. Olhem só. Exatamente da mesma forma que a gente fez bem aqui, tá bom? Então, eu vou fazer aqui os sete pontos altos, vou seguir até o final da carreira, vou voltar, vou fazer a diminuição desse lado. E vou continuar com o meu trabalho de diminuição aqui do lado do decote. Repetindo a mesma coisa que a gente fez bem aqui, tá? Exatamente a mesma coisa. Bia, eu não consigo lembrar o que a gente fez. Volta o vídeo até o momento em que eu ensino a fazer isso aqui e faz novamente aqui em cima, assistindo o que você fez na parte de baixo. Porque é exatamente a mesma coisa. Eu vou avançar o meu trabalho e volto já pra gente dar continuidade, vamos lá. Pronto, pessoal, olhem só. Novamente, eu tô naquela carreirinha onde a gente só tem alça. E eu quero mostrar uma coisinha aqui pra vocês, pra explicar melhor o que é que vocês vão fazer de agora em diante, tá bom? Olhem só. Depois que eu fiz a divisão de frente e costa aqui no marcador, ficaram pro lado da frente, no meu trabalho, apenas três motivos. Olhem só. Um, dois, três. A sua quantidade pode ser diferente da minha, porque isso tudo vai depender da quantidade de motivos que você tem no seu trabalho, tá? E isso não quer dizer que o seu tá errado, tá bom, pessoal? Só é diferente do meu. Aí, eu comecei a fazer a redução. Essa redução eliminou um motivo por completo. Então, aqui você pode ver que eu só tenho dois motivos. Um, dois. Mas eu continuei fazendo a redução. E essa redução me eliminou mais uma vez um motivo. E agora, eu tenho apenas um motivo inteiro aqui. Como eu tinha apenas três motivos, bastava eu fazer duas reduções de motivo pra eu chegar a um. Nesse momento, pessoal, eu tenho aqui um espaço que eu acho que é o suficiente pra eu fechar o meu ombro. Que eu medi e deu mais ou menos dez centímetros. Eu acho que é um espaço suficiente pra fechar o ombro, pro fechamento do ombro, tá bom? Então, o que que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu já não vou mais fazer a redução. Então, nesse momento aqui, eu já cheguei na largura, que eu acho que é o suficiente pra fechar o ombro. Entretanto, eu ainda não cheguei na altura da minha cava. Na altura que eu preciso da minha cava, que é mais ou menos vinte centímetros. Então, o que quer dizer? Isso quer dizer que eu vou continuar trabalhando. Porém, eu já não vou mais fazer redução. Porque eu não preciso mais de redução. Então, eu vou seguir reto. Continuo reto aqui na cava do braço. E agora, eu vou voltar a fazer reto aqui na área do decote. Na parte da frente, eu também vou continuar fazendo reto. Você vai fazer a mesma coisa. Então, agora, eu só vou mostrar aqui o comecinho de como você vai fazer pra sair do espaço reduzido pro reto novamente, tá bom? Então, aqui, falta apenas uma alça pra eu encerrar essa carreira. Quando eu tava fazendo ainda a redução, eu fiz duas correntes e um ponto alto duplo. Dessa vez, eu vou fazer aqui, normalmente, cinco correntes. Quatro, cinco. Mas, eu vou lá pro mesmo lugar onde eu prendi o ponto alto duplo, tá bom? E vou fazer um ponto baixo. Vou fazer cinco correntes. Quatro, cinco. Essas cinco correntes vão me equivaler a meia alça, que eu já expliquei isso pra vocês, tá bom? Vou fazer aqui um ponto baixo na primeira alcinha da base. Vou fazer duas correntes. E aqui, nessa segunda alça que cai sempre sobre o ponto pipoca, eu vou fazer os sete pontos altos. E é isso aqui, tá bom? Então, é isso aqui, é dessa forma que a gente vai fazer a redução. Quando eu tiver ido e voltado, e eu chegar aqui novamente, eu vou trabalhar aqui no terceiro ponto. Porque isso aqui é uma meia alça, tá bom? Exatamente da mesma maneira que a gente fazia aqui nas laterais, tá bom? E aí, você vai seguindo reto até você alcançar a altura da cava que você precisa. Eu vou seguir o meu trabalho reto. Quando eu atingir a altura da cava que eu preciso, eu volto. Vamos lá. Pronto, pessoal. Tô chegando aqui no finalzinho da nossa carreira de alças. Vou fazer aqui cinco correntes. Vim aqui na primeira correntinha da base. Vou fazer um ponto baixo. Bem, nesse momento, pessoal, eu já atingi a medida que eu preciso pra altura do meu braço, tá? Olhem só. Então, você aqui, você, não sei se você tá conseguindo ver, mas eu cheguei já aqui aos 20 centímetros que eu precisava, tá? Já cheguei aqui aos 23 centímetros que eu precisava. Então, o que que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu vou arrematar o fio aqui e vou fazer o outro lado. Eu só precisei repetir mais um motivo pra eu chegar no tamanho que eu precisava. Pode ser que você precise fazer mais ou até menos do que eu. Pra que você consiga acompanhar a aula aqui comigo certinho, eu aconselho que você deixe a sua última carreira... Essa que é aqui só com alças, tá bom? Porque ela vai facilitar bastante o fechamento no ombro. Agora, pessoal, a gente vai fazer do outro lado. A gente vai fazer deste lado aqui a mesma coisa que a gente fez desse. Só que com um porém, como a gente tem pontos pipocas no trabalho e esses pontos pipocas, eles ficam com a sua... Com o seu relevo, com a sua elevação pra um lado apenas. Se eu prender o meu fio aqui no canto pra fazer em direção ao marcador... Os pontos pipocas vão ficar virados pro lado avesso da peça. Então, pra que os pontos pipocas dessa parte aqui fiquem virados pro mesmo lugar do restante da peça... Eu vou fazer o contrário. Eu vou fazer este lado aqui do marcador em direção ao decote. O que a gente vai fazer aqui desse lado é exatamente igual que a gente vai fazer... O que a gente fez, aliás, aqui. A diferença é que a gente vai começar e terminar a carreira de uma maneira inversa do que a gente fez aqui, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é amarrar o fio no ponto onde tá o marcador. Lembre-se que se você tiver alças sobre espaços na direção de motivos e esse motivo não estiver completo... Então, esses espaços você preenche só com alça o tempo inteiro, tá? No meu caso aqui, olhem só, é a mesma coisa. Vai acontecer desse lado aqui a mesma coisa que aconteceu esse aqui no meu, tá? A mesma coisa. A diferença é que agora eu vou começar dele pro final, só isso. Mas, lógico, que como eu já falei, o meu trabalho pode não estar igual ao seu, tá bom? Pode não estar igual ao seu, porque isso tudo vai depender da quantidade de alças que você tem pro seu trabalho... Da quantidade de alças que você deixou pra frente e pra trás. Então, pode ser que haja alguma diferença do meu pro seu. Você só precisa conseguir entender o que eu estou falando e observar como está o seu... Pra poder traçar a melhor estratégia de continuação do trabalho, tá bom? Então, aqui eu vou fazer as cinco correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vou fazer aqui um ponto baixo na primeira alça. Essa meia alça que eu acabei de fazer, ela tá sobre esse espaço aqui, onde eu tenho o motivo que não vai estar completo. É só o restinho do motivo, tudo bem. Vou fazer aqui quatro, cinco. Vou fazer um ponto baixo, fazer aqui uma alça inteira, tá? No meu caso. Só que os sete pontos altos, pessoal, além de só essa referência que eu vou dar pra vocês. Os sete pontos altos numa alça só, eles vão ficar sempre sobre os pontos pipocas, sempre. Então, é quando você chegar nessa alça aqui sobre o ponto pipoca, é que você vai fazer duas correntes e sete pontos altos dentro dela. Antes disso, é tudo alça, tá bom? Antes disso, é tudo alça. Então, vocês vão dar continuidade a essa carreira, tá, pessoal? Até vocês chegarem aqui do lado do decote. Lembrando que de início, a gente não faz redução no decote. A gente vai continuar seguindo reto, até a gente chegar novamente naquela carreirinha onde só tem alças, tá bom, pessoal? Até a gente ter repetido mais uma fileira só de motivos. Exatamente do jeito que tá o outro, tá bom? Então, eu vou avançar o trabalho e volto já. Pronto, pessoal, olhem só. Fiz aqui a minha primeira fileira de motivos aqui, dessa segunda parte da frente. E a partir de agora, eu vou começar a fazer a diminuição. Aqui você observa que eu já fiz aquela carreirinha de alças. E agora, eu vou voltar aqui da parte da cava do braço, até chegar aqui no decote. Então, quando eu chegar aqui no decote, que é onde a gente vai começar a fazer a redução, eu volto, tá bom? Continue normalmente aqui da maneira que você já sabe. Vamos lá. Pronto, pessoal, olhem só. Cheguei aqui no finalzinho da carreira. Fiz aqui os sete pontos altos. E dessa vez, como a gente vai fazer redução, eu venho aqui na alça. Não vou fazer as duas correntes de separação. Venho aqui na alça e faço um ponto baixo. Aí, eu vou fazer quatro pontos altos, que equivale a um ponto alto duplo. Quatro pontos altos. Vou virar, peraí que saiu, vou virar o trabalho. E eu vou no quarto ponto alto desses sete. Um, dois, três, quatro. E nesse quarto ponto alto, eu começo a fazer os quatro pontos altos de cima. Um, dois, três, quatro. Ficando dessa forma aqui. Aí, eu só dou a continuidade. Duas correntes, venho aqui na alcinha, um ponto baixo, duas correntes. E começo a fazer aqui os grupos de quatro pontos altos separados por três correntes, até o final da carreira. Venho aqui até a parte do decote e volto, quando novamente eu tiver aqui na parte onde a gente precisa fazer redução, eu volto. Vamos lá. Pronto, pessoal, olha só. Chegando aqui novamente no decote, fiz aqui o último fechamento, tá? Vou passar aqui pro outro lado e vou fechar aqui esses quatro pontos altos juntos. Olhem só. Fechei os quatro pontos altos juntos, o que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui uma correntinha pra subir, vou virar o trabalho, vou fazer um ponto baixo no mesmo lugar. Vou fazer cinco correntes, uma, duas, três, quatro, cinco. Vou fazer um ponto baixo nesse espaço antes do ponto pipoca. E daqui, eu vou dar continuidade às nossas alças até o final da carreira. Ok? Chegando no final da carreira, eu vou voltar pra cá novamente. Deixa eu abrir aqui pra explicar melhor pra vocês. Olhem só. Chegando no final da carreira, com as alças, eu vou voltar novamente. Mas, aqui, você já observa que eu já reduzi aqui o primeiro motivo. Na nossa volta, ele já não vai mais existir. Só vai ter dois motivos e eu vou começar a redução do segundo motivo. Então, nesse momento, pessoal, eu vou fazer aqui a mesma coisa que eu fiz aqui. Exatamente a mesma coisa. Assim como a gente repetiu na segunda redução desse lado, a gente repetiu a mesma coisa que a gente fez na primeira. Aqui, na segunda redução desse lado, a gente também vai repetir a mesma coisa que a gente fez na primeira. Então, você termina aqui essa carreira de alças. E quando você voltar, você precisa lembrar que você vai começar a redução desse lado aqui também. Bia, eu não lembro. Pessoal, volta o vídeo até esse momentozinho aqui, essa carreirinha aqui, onde a gente começou a fazer a redução. E faça essa segunda redução vendo o que você fez na primeira, tá bom? E aí, você vai reduzindo até você alcançar o mesmo tanto de redução que você fez do outro lado, tá? Exatamente a mesma coisa. Igualou a redução com o outro lado, então, você vai começar a subir reto, tá? Essa parte reta, a gente fez durante todo o trabalho. Então, eu acho que já não é mais necessário eu mostrar mais uma vez pra vocês. Igualou as duas partes, arremata o fio, aí a gente passa pra parte das costas. E como é que a gente vai trabalhar aqui na parte das costas? Pessoal, na parte da frente, a gente sempre trabalhou o lado da cava reto, certo? Olhem só, sempre trabalhamos a parte da cava reto. Então, na parte das costas, a gente vai trabalhar reto do início ao fim. Reto, reto, muito simples, tá? A única coisa que vocês precisam se atentar é de fazer alcinhas aqui, onde não cabe um motivo inteiro. Você só vai iniciar o motivo quando você chegar na alcinha que está sobre o ponto pipoca. Isso no começo da carreira e no final da carreira também, se for o seu caso, tá bom, pessoal? Aí, quando vocês começarem aqui a parte de trás, vocês vão trabalhar ela até quando? Vocês vão trabalhar ela até vocês chegarem na penúltima carreira que vocês fizeram aqui na frente. Por exemplo, na frente você fez dez carreiras, então, aqui atrás você vai fazer até nove carreiras. Na frente você fez quinze, então, aqui atrás você vai fazer até catorze, e assim vai. A última carreira da parte de trás, a gente vai fazer juntas, pra que eu mostre a vocês como é que a gente vai fazer o fechamento do ombro. Tá bom, pessoal? Então, agora é com vocês, vamos lá. Pronto, pessoal, olhem só como tá aqui o nosso trabalho, olhem só. Fiz aqui a parte de trás, e a parte de trás tá faltando apenas a carreirinha de alcinha, pra poder igualar a parte da frente. A gente vai fazer essa carreirinha de alcinha agora, só que à medida que a gente faz ela, a gente já vai prendendo com as duas partes da frente, tá bom? Então, eu venho aqui pra onde eu finalizei a última carreira, pra gente começar a união. Então, pessoal, eu tô aqui, onde eu encerrei a carreira, e a gente já vai começar unindo as costas com essa parte aqui da frente, que tá mais próximo do final da carreira, tá bom? A primeira coisa que a gente vai fazer é um ponto alto, que a gente vai fazer nesse ponto baixo, bem aqui, que inicia a carreira da frente, tá bom? A gente vai fazer um ponto alto nessa região, olhem só. Laço o fio, venho aqui no ponto baixo, e faço aqui o ponto alto. Ficando dessa forma aqui. Você vai fazer duas correntes, uma, duas, e ainda na parte da frente, nessa primeira alça, você vai fazer um ponto baixo. Então, aqui você observa que a gente tem uma meia alça na parte das costas, e uma meia alça na parte da frente. A partir de agora, a gente vai começar a fazer aquele zigue-zague de frente e costa, frente e costa. Então, a gente vai fazer duas correntes, e aí a gente vai voltar com essas duas correntes pra cá, olhem só. Pra primeira alça da parte de trás. E a gente vai fazer nessa primeira alça um ponto baixo. Lógico que pra fazer isso, o ideal é que a gente dobre pra que a parte da frente fique aqui na frente da parte de trás. Então, eu fiz aqui duas correntes, venho aqui na alça que eu mostrei pra vocês, e faço um ponto baixo. Eu vou tirar aqui essa parte de trás pra vocês visualizarem melhor. Vou fazer duas correntes, e agora eu venho pra alça da frente, olhem só, e faço um ponto baixo. Duas correntes, lembrando que você tem sempre que seguir a ordem, você vai sempre fazer um ponto baixo na primeira alça livre, olhem só. Um ponto baixo, duas correntes, e aí você volta pra frente na primeira alça livre. Um ponto baixo, duas correntes, um ponto baixo, duas correntes. Aqui a gente já tá na última alça, pode ser que você não esteja na última alça, porque tudo vai depender do espaço que você deixou pra fazer o seu ombro, tá? Você pode ter ficado menor que o meu, ou até maior, então, não precisa necessariamente tá igual o meu, tá? Vou fazer aqui um ponto baixo, vou fazer duas correntes, observe que eu fiz aqui na última alça, tá? Vou fazer aqui duas correntes, e vou pra parte de trás. Então, se eu fiz a última alça da parte da frente, então, quer dizer que na parte de trás também é a última alça. Entretanto, tem um detalhe, vou fazer aqui um ponto baixo pra explicar pra vocês, entretanto, tem um detalhe. Aqui no começo da carreira, você viu que eu fiz um ponto alto, o que deixou essa parte aqui reta, tá bom? Formando aqui uma meia alça. Aqui no final da carreira, eu também vou formar uma meia alça, eu preciso encerrar também com uma meia alça. Então, eu também vou precisar fazer um ponto alto. E como é que eu vou fazer um ponto alto? Eu venho nesse ponto baixo que eu acabei de fazer, vou desmanchar ele, tá? E eu vou fazer ele da seguinte forma, olhem só. Vou entrar no espaço, vou laçar o fio e vou puxar. Ficando assim com duas laçadas na agulha. Vou laçar o fio novamente, só que antes de eu fechar esse ponto baixo, eu vou lá no ponto baixo da frente. Olhem só, esse pontinho baixo bem aqui. E vou fazer o ponto alto, olhem só. Vou entrar com a agulha nesse ponto, vou laçar o fio e vou puxar. Observe que agora eu tô cheia de laçada na agulha. Eu tenho quatro laçadas, vou laçar mais uma vez. Essa quinta laçada, vou passar por dentro dessas duas. Ficando três. Vou pegar mais uma laçada. E essa laçada que eu vou fazer, ela vai, ao mesmo tempo, encerrar o ponto alto e o ponto baixo. Então, eu vou passar por dentro de todas as laçadas que estão na agulha. Dessa forma. Olhem só, eu vou abrir aqui pra vocês verem agora. Então, aqui, a gente tem a nossa meia alça. Antes da gente dar continuidade, o que que eu quero mostrar pra vocês? Olhem só. Vou abrir aqui pra vocês verem. Antes da gente dar continuidade, a gente vai precisar marcar desse outro lado aqui, do finalzinho da carreira. Olhem só, a gente acabou de fechar esse lado. A gente vai caminhar fazendo alças até a gente chegar desse lado aqui, que é onde a gente vai fechar aqui a segunda parte da frente. Mas, a gente precisa marcar até onde a gente vai fazer essas alças pra começar a união. E como a gente vai fazer? Muito, muito, muito simples. Você vai vir aqui na parte da frente e vai contar quantas alças você fez. Olhem só. Você pode observar aqui que a minha parte da frente tem uma, duas, três, quatro alças, tá? O seu pode estar diferente? Sim, o seu pode estar diferente, porque tudo depende do tamanho que você deixou pra fazer o fechamento do ombro, tá bom? Eu encontrei quatro alças, o que que eu vou fazer? Eu venho aqui, desse lado, e de fora pra dentro, eu também vou contar quatro alças. Uma, duas, três, quatro. E aqui na quarta alça, eu vou colocar o marcador. Então, agora, eu já sei que eu vou fazer as alças aqui, até eu chegar nesse ponto. E quando eu chegar nesse ponto, eu começo a fechar aqui a outra parte da frente, o outro ombro. Só que tem um detalhe. Eu vou fazer alcinhas, só que essas alcinhas que eu vou fazer a partir de agora, até eu chegar no marcador, terão apenas três correntes. Uma, duas, três. Pra que a gente consiga deixar a parte do pescoço reta, tá bom? Porque as cinco correntes acabam fazendo a alça bem ondulada. A gente quer que agora fique reta, nivelada. Então, a gente faz apenas três correntes e o ponto baixo. Mas a gente vai fechar esses pontos baixos nos mesmos lugares, nos mesmos lugares que a gente fecharia se a gente estivesse fazendo as cinco, tá? A posição é a mesma. Vamos lá até o marcador. Pronto, pessoal, olhem só. Tô chegando aqui na alcinha onde tá o marcador, vou fazer três correntes. Eu faço três correntes até eu chegar na alcinha onde está o marcador. E a partir dessa alcinha, eu começo a fazer a união. Assim como eu encerrei a primeira parte da frente fazendo um ponto baixo e um ponto alto junto, eu vou fazer a mesma coisa aqui. Eu vou começar esse lado fazendo a mesma coisa. Então, eu vou fazer aqui, olhem só. Vou entrar aqui com a agulha na alça onde tá o marcador, vou laçar o fio, vou puxar, ficando com duas alcinhas. Vou laçar novamente e antes de eu fechar o ponto baixo, eu venho aqui nesse ponto alto, ponto baixo, aliás, que inicia aqui a parte da frente. Vou colocar aqui a agulha, tá? E vou fazer um ponto alto. Lacei o fio, vou puxar, vou laçar o fio novamente, vou passar por dentro das duas laçadas mais próximas da ponta da agulha, ficando três, laço mais uma vez e passo por dentro das três. Pronto. Vou fazer duas correntes e ainda na parte da frente eu faço um ponto baixo. Pronto. Ficando dessa forma aqui, tá, pessoal? Ok? Vou fazer duas correntes e vou pra alça de trás fazer um ponto baixo. A primeira alça livre da parte de trás. Duas correntes e agora é a vez da primeira alça livre da parte da frente. Duas correntes, primeira alça livre da parte de trás. Duas correntes, primeira alça livre da parte da frente. Duas correntes e vou pra trás. Duas correntes e venho pra frente. Cheguei aqui na minha última alcinha, na parte da frente, faço um ponto baixo, duas correntes e vou pra o ponto baixo da parte de trás. Só que agora vocês percebem o seguinte, tenho esse ponto baixo e tenho esse aqui na parte da frente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer novamente o ponto alto e o ponto baixo juntos. Vou entrar aqui com a agulha no ponto baixo da parte de trás, vou laçar o fio e vou puxar. Laço novamente e faço o ponto baixo aqui na frente. Laço o fio de novo e vou fechando do jeito que eu já mostrei pra vocês. Vou abrir aqui pra vocês verem. Olhem só. Ok, pessoal? Então, aqui está fechada o nosso trabalho. Os nossos dois ombros estão fechados. E agora, a gente vai começar a fazer a nossa manguinha, tá bom? Pra gente poder fechar o nosso trabalho. Vamos lá. Então, pessoal, agora a gente vai colocar as manguinhas da peça. Como você pode ver, eu já fiz aqui um lado. E agora, eu vou mostrar pra vocês como é que vocês vão fazer isso aqui, tá bom? Eu venho aqui do outro lado, vou voltar com o nosso fio. E vou amarrar o fio em qualquer lugar. Eu gosto de sempre de estar prendendo aqui perto da parte baixa da cava, mas vocês podem colocar em qualquer lugar, tá bom? Pronto, já dei meus dois nozinhos. E agora, eu vou fazer aqui cinco correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco. Eu venho aqui no mesmo pezinho, onde eu fiz essas cinco correntes, e vou fazer um ponto baixíssimo. Formando assim uma espécie de picô. Não é bem o picô, picô não é feito exatamente dessa forma, tá? Mas eu vou chamar aqui de picô, tá? Quando eu estiver me referindo, falando picô, eu estou me referindo a isso aqui, tá bom? Vamos fazer agora sete correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Vamos deitar essas sete correntes sem deixar muito encolhido e sem esticar demais, tá? Você vai deitar e vai fazer um ponto baixo. Observe que essas sete correntes formaram uma alça um pouco maior do que a gente trabalhou durante todo o trabalho, tá? Você pode ver que ela não tá nem encolhida e nem muito esticada. Vou repetir agora cinco correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco. E no mesmo pezinho, eu faço um ponto baixíssimo, formando assim outro picô. E agora, a gente faz sete correntes. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Vamos deitar essas sete correntes sem esticar demais e sem encolher demais, a gente faz um ponto baixo. E, pessoal, a gente vai trabalhar dessa forma. Fazendo um picôzinho com cinco correntes e fazendo uma alça com sete correntes. Picô, alça. Picô, alça. E assim vai até a avó. E por que que eu tô dando uma esticadinha aqui nas sete correntes? Por que que eu não tô deixando ela mais encolhidinha? Por que que eu não tô botando ela aqui num ponto X? Porque eu quero que a minha manga fique mais justa no braço, tá bom? Eu quero que ela fique mais justa no braço. Por isso, eu tô dando essa esticadinha aqui. Você pode fazer a mesma coisa, mas é fundamental que você avalie como está a abertura da cava da sua peça. Se a sua abertura, se a abertura da cava da sua peça já estiver muito justa no seu braço, Então, cuidado na hora de fazer a alcinha desse jeito que eu estou fazendo, porque aí ela pode apertar demais. E se a sua cava já estiver bem cavada e você não fizer essa diminuição, ou pode ser que da maneira que eu tô fazendo, ainda dê pra você uma cava muito grande. Então, você precisa analisar como tá a sua peça e decidir como você quer a manga. Porque de repente, pode ser que você realmente prefira a manga mais folgada. Então, é uma coisa que você vai decidir. Eu vou dar a volta dessa forma, ora eu faço o picô com cinco correntes, ora eu faço a alcinha com sete, tá bom? Quando eu chegar no final, tô chegando aqui no finalzinho da carreira, pessoal. Já dei a volta aqui na toda a abertura da cava. Fiz aqui o último picô, e agora falta eu fazer a última alça pra encerrar essa primeira carreira só de alça. Essa última alça, você vai sempre fazer da maneira que eu vou mostrar agora, tá? Você vai fazer três correntes, uma, duas, três, e vai substituir as outras quatro correntes por um ponto alto duplo. Que você vai fazer bem no pezinho daquele primeiro picô que você fez, tá bom? Você vai entrar aqui com a agulha. Vai laçar o fio e vai fazer um ponto alto duplo. Pronto, assim você faz uma alça e já tá lá no topo dela, que é de onde a gente vai partir pra segunda carreira só de alça. Pessoal, eu aconselho vocês a, neste momento, contarem quantas alças vocês fizeram nessa primeira carreira, tá bom? Contem quantas alças vocês fizeram, anotem. E aí, quando você for fazer o outro lado da manga, você precisa repetir a mesma quantidade. Ok, pessoal? Exatamente a mesma quantidade. Então, fechei aqui a primeira carreira, eu vou começar a segunda. E assim como eu comecei a primeira fazendo um picô, eu também vou começar a segunda fazendo um picô. Então, eu vou fazer aqui cinco correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco. E bem no pezinho aqui, dessas cinco correntes, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Vou fazer aqui sete correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Aí, você vai pra próxima alça de sete correntes, olhem só. Você vai na quarta corrente, que é a correntinha do meio, e vai fazer um ponto baixo. Dessa forma. Agora, você faz o ponto picô. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vai na mesma corrente e faz o ponto baixíssimo. Ok? Vamos repetir? Sete correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Vamos pra próxima alça de sete correntes. Na quarta correntinha dessa alça, você faz um ponto baixo. Faz cinco correntes, perdão. Cinco. E na mesma correntinha, você faz um ponto baixíssimo. Ficando dessa forma aqui, olhem só. E você vai fazer isso aqui até o final da carreira, tá bom? Vamos dar mais uma volta. Pronto. Chegamos aqui no finalzinho de mais uma carreira. E eu vou encerrar essa carreira fazendo a última alça da mesma maneira que eu fiz na carreira anterior, tá bom? Você vai sempre repetir isso aqui. Três correntes e um ponto alto duplo, bem no pezinho do primeiro picô que você fez a carreira. Pronto. E aqui você já parte pra carreira seguinte, fazendo cinco correntes. E no pezinho dessas cinco correntes, você faz um ponto baixíssimo. É só fazer sete correntes. Cinco, seis, sete. Passar pra alça de sete correntes seguinte, fazer um ponto baixo na quarta corrente e repetir o picô. E é assim que você vai trabalhar a sua manga. Você vai fazer isso aqui, pessoal, até você atingir o tamanho que você quer pra sua manga. Eu aconselho você ir experimentando, até porque esse ponto rede, ele é um ponto rede. E esse ponto rede, ele tende a ficar encolhidinho. E quando a gente veste, ele dá uma esticada. Então, é melhor você ir experimentando pra você realmente ter certeza que já chegou no tamanho que você quer. Eu não vou dar aqui uma medida, porque realmente vai depender do que você quer, tá bom? Eu vou fazer aqui uma manga três quartos. Então, quando eu chegar no tamanho que eu acho que é o suficiente pro que eu quero, eu volto pra gente fazer o acabamentozinho da barra. E outro conselho que eu dou pra vocês, é vocês já irem contando quantas carreiras de alças vocês estão fazendo, tá? Aqui eu já estou na terceira carreira. E você vai sempre anotando, porque quando você passar pro outro lado, são informações que você já tem, tá? E vai facilitar, vai agilizar o processo de confecção da próxima manga, tá bom? Então, vamos lá, vamos avançar o trabalho. Pronto, pessoal. Nesse momento, eu alcancei aqui o tamanho que eu quero pra minha manga. Mas você vai fazer do tamanho que você quiser, tá bom? Então, eu fiz aqui a minha última carreira com alcinhas de sete correntes e picôzinhos de cinco correntes. E agora, pra começar o acabamento da manga, eu vou fazer mais uma carreirinha de alcinhas. Só que dessa vez, serão apenas cinco alcinhas. E serão apenas essas cinco alcinhas, tá bom? Primeiramente, a gente vai encerrar essa carreira aqui, a última carreira com alcinhas e picôs. Vou fazer aqui três correntes e vou fazer um ponto alto duplo bem no pezinho do primeiro picô. Do jeito que a gente veio fazendo aqui o trabalho inteiro. E a partir de agora, eu vou fazer cinco correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vou pra alça seguinte e vou fazer um ponto baixo. Cinco correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vou pra alça seguinte e vou fazer um ponto baixo. Apenas isso, tá? Apenas isso, cinco correntes. Vou pra alça seguinte e vou fazer um ponto baixo e a gente segue até o final da carreira. Cheguei aqui no finalzinho da carreira, onde a gente começou. Venho aqui, bem no topo do ponto alto duplo e vou fazer um ponto baixíssimo. Olhem só. Terminamos aqui a nossa carreira de alcinhas de cinco correntes. Agora, a gente vem pra dentro dessa primeira alça. Olhem só. Pra dentro da primeira alça. E dentro dela, a gente vai fazer cinco pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco. Vamos passar pra próxima alça e vamos repetir cinco pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco. Na próxima alça, a gente novamente repete cinco pontos baixos e a gente vai fazer isso aqui até o final da carreira. Pessoal, o acabamento da manga, eu escolhi algo bem simples. Eu vou fazer três carreiras só de pontos baixos, ou seja, vou terminar essa carreira e sobre ela vou fazer mais duas colocando ponto baixo sobre ponto baixo. Até que ela fique dessa forma aqui, tá bom? Vou mostrar aqui pra vocês a minha manga que já está terminada. Bem simples, tá? Eu escolhi fazer bem simples. Bia, eu quero fazer de outra forma. Pessoal, faça da maneira que você achar melhor, tá bom? Então, eu vou terminar a outra manga. Você faça o mesmo, faça do seu jeito. Aí, faça a segunda manga. Quando você estiver com as duas mangas prontas, você vai passar pra etapa que a gente vai mostrar agora. Pronto, pessoal, olhem só como tá a nossa peça aqui já com as duas manguinhas prontas, tá? Faltando só os arremates que você faz aí a seu gosto. E agora, o que a gente vai fazer? Agora, a gente vai fazer o acabamentozinho por fora da peça, por toda a abertura, tá bom? Vou fazer aqui um acabamento simples com ponto baixo, tá? Sem nenhum segredo. Eu só quero que vocês prestem atenção no momento em que a gente chega nos cantos, tá? Por exemplo, esses dois cantinhos aqui de baixo, tá? Quando a gente sai de cima pra vir pra cá pra baixo, ou quando a gente sai de baixo pra ir pra cima. Nesses cantinhos que tem aqui, em que a gente sai da parte reta pra ir pra parte com diminuição, tá? Dos dois lados. Olhem só. A gente sai da parte reta pra ir pra parte com diminuição. E nesses lugares, a gente vai fazer um trabalhozinho um pouquinho diferente. O resto é só ponto baixo. Então, como é que a gente vai fazer aqui? Primeiramente, a gente vai fazer uma carreira só de pontos baixos, tá bom? Eu vou prender o fio aqui em qualquer lugar. Vou começar aqui por baixo. E vou prender o fio em qualquer lugar. Tá? Vou prender aqui próximo já de um dos cantos. Vou dar aqui dois nozinhos. Vou entrar aqui com a agulha no mesmo ponto onde eu fiz o nozinho. Vou puxar aqui o fio. Vou entrar aqui dentro desse espaço de três correntinhas e vou fazer três pontos baixos. Um. Dois. Três. Vou pro próximo espaço de correntinhas e vou fazer três pontos baixos. Observe que eu tô chegando aqui no cantinho, olhem só. Mais uma correntinha de alcinha. Vou fazer aqui três pontos baixos. Observe que eu tô fazendo um ponto baixo pra cada uma dessas correntinhas, tá? A gente tem três correntinhas na base da alça. Eu tô fazendo um ponto baixo pra cada uma delas. Aqui eu cheguei na nossa virada. A gente vai sair de baixo pra parte da abertura frontal. O que que a gente vai fazer? Eu vou entrar nesse pontinho aqui do canto e vou fazer três pontos baixos. O primeiro ponto baixo é o último da parte de baixo. O segundo ponto baixo é o ponto baixo de virada. Nele eu vou colocar um marcador. Olhem só. Agora eu vou fazer o terceiro e último ponto baixo no mesmo lugar. Esse terceiro e último ponto baixo aqui do canto é também o primeiro ponto baixo dessa parte aqui da abertura. Agora eu quero que vocês prestem atenção como eu vou distribuir pontos baixos nessa abertura, tá bom? Então, aqui em cima eu tenho uma meia alça. Eu vou fazer dentro dela três pontos baixos. Um. Dois. Essa pontinha que tá sobrando aqui depois eu corto. Três. Aqui logo acima eu tenho um ponto baixo. Eu vou fazer também um ponto baixo. Mais acima eu tenho uma alça mais alongada, que foi uma alça de quatro correntes, que representava um ponto alto duplo. Eu vou fazer aqui quatro pontos baixos. Um. Dois. Três. Quatro. Mais uma vez eu tenho aqui um ponto baixo. Mais uma vez eu faço outro ponto baixo. E aqui a gente começa a repetição, olhem só. Uma meia alça. Três pontos baixos. Um ponto baixo, outro ponto baixo. Quatro correntes. Um. Dois. Três. Quatro pontos baixos. E a gente vai distribuir dessa forma, até a gente chegar naquele outro cantinho que eu mostrei pra vocês. Que é o cantinho que sai da parte reta da abertura, pra ir pra parte com diminuição do decote. Eu distribuí os pontos dessa forma aqui, mas se você preferir distribuir de outra forma, você pode fazer da sua maneira. Uma coisa que eu peço pra você prestar atenção é na quantidade de pontos que você está colocando. Porque quando você for fazer o outro lado da abertura, é fundamental que você mantenha a mesma quantidade de pontos, tá bom? Que você repita a mesma quantidade de pontos que você fez desse lado, pra não entortar o trabalho, ok? Então, eu vou seguir distribuindo dessa forma, até eu chegar no cantinho de passagem pro decote. Vamos lá. Pronto, pessoal, olhem só. Fiz aqui os quatro pontos baixos. E agora, eu cheguei bem no pontinho onde a gente começa a diminuição, olhem só. Onde a gente começa a reduzir. Esse aqui foi o último motivo inteiro, e agora, daqui pra frente, a gente começa a parte que a gente fez a redução. Então, novamente, a gente vai colocar três pontos baixos juntos. O primeiro ponto baixo, vem aqui no topo. Ele é o último ponto baixo da parte da abertura. O segundo ponto baixo é o ponto baixo de virada. Nesse ponto baixo de virada, eu vou colocar um marcador. E agora, eu vou fazer o terceiro ponto baixo desse cantinho, junto, tá? Que também é o primeiro ponto baixo já da parte do decote. Nós vamos continuar fazendo ponto baixo, dessa vez, nessa parte onde tem diminuição. Observe como eu vou fazer, tá? Como eu vou fazer a minha distribuição de pontos baixos. Mas, vale a mesma coisa que eu falei aqui na abertura. Você não precisa fazer exatamente a mesma quantidade que eu tô fazendo. Você pode encontrar a sua quantidade, a quantidade que vai deixar o seu trabalho melhor. Tá bom? Mas, o que você precisa lembrar é que quando você chegar do outro lado, você precisa repetir a mesma quantidade. Então, por isso, eu sempre tento distribuir os pontos sobre um motivo... Exatamente igual como eu distribuí no motivo anterior. Então, esse aqui é o primeiro motivo com diminuição. Vamos ver o que eu vou fazer aqui. Aqui a gente tem um espaço pequeno, eu vou colocar dois pontos baixos. Aqui a gente tem um espaço mais alongado. Eu vou colocar três pontos baixos. Dois, três. Aqui, sobre os pontos do motivo, eu vou ver quantos pontos baixos cabem. Um, dois, três, quatro. Pronto. Olhem só a quantidade de pontos que coube na minha primeira diminuição. Só que aqui tem um detalhe. Aqui eu tenho a segunda diminuição, só que esse espaço aqui, ele é bem maior do que esse. Porque esse aqui, ele está vindo da parte reta. Aqui ele está vindo da parte com diminuição. Então, ganhou um tamanhozinho a mais. O que que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui quatro pontos baixos. Um, dois, três, quatro. Aqui, eu já começo a repetir, olhem só. Três pontos baixos. Um, dois, três. Quatro pontos baixos aqui sobre o motivo, exatamente como eu fiz no outro. Tento manter igual, até mesmo pra quando eu chegar do outro lado, ser mais fácil, tá? Ser mais fácil de eu fazer. E olhem só. Agora, eu cheguei na parte reta, novamente. Nessa parte reta, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz na parte da abertura, tá bom? Então, eu venho aqui na meia alça e vou fazer três pontos baixos. Aqui eu tenho um ponto baixo, faço um ponto baixo. Aqui eu tenho aquele ponto alto duplo, faço quatro pontos baixos. Aqui acima, eu tenho um ponto baixo. Vou fazer um ponto baixo. Aqui eu tenho uma meia alça, vou fazer três pontos baixos. E olhem só, agora, eu cheguei na parte das costas. Aqui na parte de cima das costas, eu tenho alças de três correntes. Eu vou fazer três pontos baixos pra cada uma dessas alças, olhem só. Venho aqui pra primeira alça, faço três pontos baixos. Um, dois, três. Na segunda alça, a mesma coisa. Três pontos baixos. Um, dois, três. Na terceira alça, três pontos baixos. E eu vou seguir o trabalho repetindo isso aqui até o final da parte das costas, tá bom? Detalhe, pessoal, olhem só. Você vai seguir essa sequência, deixa eu arrumar aqui rapidinho. Você vai seguir essa sequência até você chegar aqui no cantinho. Chegou aqui no cantinho, você começa a repetir na parte reta do ombro. A mesma coisa que você fez aqui na parte reta deste ombro. Depois, você repete o que você fez no decote, tá? O que você fez desse lado. Chegou bem aqui, onde você sai do decote pra ir pra parte da abertura. Você vai fazer a mesma coisa que você fez deste lado aqui, ó. Exatamente a mesma coisa. Até você chegar lá no cantinho, onde você vai fazer a mesma coisa que você fez desse lado. Aí, você começa a trabalhar a parte de trás, a parte de baixo, aliás, da peça, tá? E você vai fazer isso até você chegar aqui, onde você começou esse acabamento. Chegou no final da carreira, deu a volta em todo o trabalho, você vai fazer mais uma carreira de ponto baixo sobre ponto baixo, tá? Faça ponto baixo sobre ponto baixo. Chegou nesse primeiro canto aqui, o que você vai fazer? Você vai tirar o marcador, e neste ponto onde está o marcador, você vai fazer os três pontos baixos, tá bom? Os três pontos baixos da curva, você vai fazer neste ponto onde está o marcador. Como é a minha última carreira de acabamento, você não precisa voltar com o marcador, tá bom? Pode tirar o marcador daí. Aí, você vai subir, fazendo ponto baixo sobre ponto baixo, até você chegar neste marcador aqui, que é o marcador que sai da parte da abertura pra vir pro decote. Quando você chegar neste marcador, aí a gente volta, porque aqui a gente vai fazer uma coisinha um pouquinho diferente, tá bom? Então, vamos concluir toda essa primeira carreira do acabamento. Vamos começar a segunda e última carreira, quando você chegar no segundo marcador, a gente volta. Pronto, pessoal, olhem só como tá aqui o nosso trabalho. Já passei aqui do cantinho, já fiz aqui ponto baixo sobre ponto baixo na parte da abertura. E cheguei aqui no segundo marcador, que é aquele marcador que sai da parte da abertura pra parte do decote. O que eu vou fazer aqui? Eu vou tirar o marcador desse ponto, como eu falei, é a minha última carreira, então, eu não vou precisar voltar com o marcador. Vou fazer um ponto baixo dentro dele. E vou fazer, esse ponto baixo que eu acabei de fazer, é o último ponto baixo da parte reta. E vou fazer um ponto baixo, que é o ponto baixo de virada, o ponto baixo da curva. Só que esse ponto baixo, ele vai ter um detalhezinho diferente, tá? Olhem só, vou fazer o segundo ponto baixo. E aí, pessoal, eu vou dar uma laçada no fio e vou puxar. Puxar bastante, tá? Por que que eu vou puxar bastante? Porque agora eu vou fazer o nosso cordão pra gente poder fazer o lacinho do nosso bolero, tá? Da nossa peça. Então, eu puxei bastante, porque eu quero fazer um cordão com correntes. E esse cordão, ele vai ser grossinho. Então, pra que eu faça esse cordão de correntes com três perninhas de fio ao mesmo tempo, eu puxo dessa forma, tá bom? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou entrar aqui no mesmo ponto, onde eu fiz o ponto baixo. Vou laçar as três correntes e vou puxar. Agora, eu laço as três correntes novamente e puxo pela alça. E vou fazendo aqui o cordão normalmente. Conte quantas correntes vocês estão fazendo, porque quando vocês chegarem do outro lado, vocês vão precisar fazer a mesma quantidade de correntes. Qual o tamanho que você vai fazer desse cordão? Pessoal, você decide, tá? Detalhe, olhem só. A medida em que você vai fazendo, aquela alcinha que você puxou bastante, ela vai diminuindo. Quando ela já estiver pequena, você precisa repetir o processo. Qual é o processo? Pegar o fio que vem do novelo e puxar por dentro dela novamente. Dessa forma. Aí, você continua fazendo o cordão. E isso vai sempre se repetir ao longo do processo de construção do cordão. Olhem só. A alcinha já tá diminuindo, diminuindo de novo. Aí, é só você fazer novamente. Entra, puxa o fio que vem do novelo e começa novamente o nosso cordão, tá? Você vai fazendo isso aqui até você alcançar a medida que você precisa. Lembrando, sempre contando a quantidade de correntes que você está fazendo. Vamos lá. Pronto, pessoal. Olhem só como fica o nosso cordão, tá? Cheguei aqui no tamanho que eu queria, não fiz um cordão muito grande, mas você faz do tamanho que você quer. E aí, o que você vai fazer? Você vai continuar o trabalho. Mas a gente arrematou o fio. Então, você vai precisar voltar com o fio pro trabalho. Você vem no mesmo ponto, tá? Olhem só. No mesmo ponto. Você vai dar o nozinho. E daqui, você continua o seu trabalho de fazer ponto baixo sobre ponto baixo, tá, pessoal? É só você dar continuidade, dar a volta no seu trabalho. Quando você chegar aqui nesse outro marcador, que é o marcador que sai do decote pra parte reta, você vai fazer exatamente a mesma coisa. Você vai construir o outro lado do cordão, tá bom? Pra que você consiga amarrar, ok? Fez um outro lado do cordão, arremata o fio, volta com o fio pro pezinho. Amarra, faz tudo de novo, ponto baixo sobre ponto baixo. Chegou aqui no marcador, três pontinhos onde está o marcador. Dá a volta até encerrar a carreira e o seu trabalho vai estar pronto. Bia, não gostei do teu acabamento. Pessoal, faça o acabamento do jeito que você quer, tá bom? Foquei num acabamento mais simples, mas você pode fazer um bem elaborado, deixar sua peça bem bonita a seu gosto, tá bom, pessoal? Então, é isso. Vou ficando por aqui. Beijos e até a próxima.